Olá pessoas maravilhosas! Hoje eu trouxe pra vocês um treino com foco nas pernas e no bumbum. Vai ser um treino daqueles que eu vou deixar queimando e tudo durinho. Então vem comigo! Olá, meu nome é Jéssica Moreira, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu trago dicas de treino, alimentação, suplementação, tudo pra te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra que você fique por dentro de todos os vídeos que vêm por aí. Então nosso treino de hoje vai ser bem intenso e é com foco nos membros inferiores. Vamos deixar esse bumbum aí durinho, empinadinho e as pernas bem durinhas também. Eu vou te explicar tudinho como é que vai funcionar o nosso treino que tá cheio de técnicas e é muito bom, viu? E se você já gostou aí da ideia do vídeo, deixa o teu like porque isso nos ajuda bastante. Vamos juntas! Bom, então como você pode perceber, nós temos uma convidada especial aqui hoje. Fala oi, gente! Fala oi! Manda beijo! Manda beijo! Quer não? Então pra iniciar o nosso treino, nós vamos começar com o aquecimento. Agachamento comum, tá? Pézinhos um pouco mais pra fora. Agacha lá. Vamos agachar aí 25, fazer 25 repetições. 2 a 3 séries, tá? Conforme você for bem, que vai necessitando, você faz. Mas pelo menos 2 séries a 3 séries de 25 repetições. Pronto, aquecidas. Agora eu vou te explicar como é que vai funcionar o nosso treino. Nosso treino vai ser feito em 4 séries. Todos os exercícios que eu vou mostrar aqui pra vocês são 4 séries deles, tá? E ainda vamos fazer uma técnica chamada 3-7. São 3 fases de um mesmo exercício, um mesmo movimento pra aquele grupo muscular. Então nós vamos iniciar aqui, fazendo um 3-7. São 10 repetições em cada exercício, ou seja, 30 repetições ao topo, tá? Então nós vamos iniciar pelo avanço. Vamos lá. Foi. Um, faz 10 repetições. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, fica aqui na frente. Vamos fazer um avanço com um chute aqui em cima. Foi. Um, agora outra perna. Dois, três, lá em cima. Quatro, cinco, lá em cima. Seis, vou fazer aqui pra você ver. Sete, parou. Oito, nove, dez. Agora nós vamos fazer um avanço prazer cruzando, ó. Um e sem distância, hein? Dois, três, quatro, cinco. Lá embaixo. Seis, sete, oito, nove, dez. Pronto? Fez esse trissete. Você vai descansar aí um minuto no máximo e vai fazer mais três séries. Beleza? Vamos pro próximo trissete. Agora nós vamos fazer uma elevação pélvica. Eu vou pedir pra você que você use alguma coisa. Eu vou usar o meu pulso aqui, mas você pode colocar os pés no sofá, onde você tiver uma elevação. Vamos colocar os pés em cima. E aí você vai elevar o seu quadril o máximo que você conseguir. Sobe lá. Tudo. Contrai. E um, dois. Fazer dez. A mesma coisa. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Segura agora mais dez. Um, dois, três, quatro. Contrai bem. Sete, oito, nove, dez. E agora vamos fazer curtinho. Um, dois, três, quatro. Lá em cima. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Esse foi mais um trissete. Vai fazer mais três séries. Descansa entre cada série. Um minuto aí no máximo. E agora vamos pro nosso próximo trissete. Nosso próximo trissete vamos fazer e iniciar aqui no búlgaro. Vamos fazer dez repetições. Afasta bem as pernas. Desce lá o máximo. E subiu. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora desce curtinho lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora imediatamente vem pro avanço. Com a mesma perna, hein? Um, dois, vai lá em cima. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Feito esse aqui. Vem e faz tudo novamente na outra perna. Lembrando que são quatro séries. Ou seja, fez essa. Faz mais três séries. Descansando ele um minuto entre cada séries. Beleza? Vamos pro próximo. Agora nós vamos fazer o nosso trissete. Iniciando com o agachamento sumô. Pernas bem abertas. Pontas dos pés pro lado. E olhando sempre pra frente. Tá bom? Vamos fazer dez repetições. E aí vamos fazer mais dez de cada outro exercício. Vamos. Desceu. Um, sobe tudo. Dois, três. Cuidado com os joelhos pra não ficar entrando na hora de descer, na hora de subir, tá? Cinco, seis. Olhe pra frente. Sete. Alonga bem bruto lá atrás. Oito, nove, dez. E agora eu quero curtinha. Vamos lá. Dez. Desceu. Um. Alonga bem, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sem descanso. Nós vamos fazer. Fechou aqui e vai, ó. Um, dois, três. Paradinho aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontinho. Descansa aí, um minuto e faz mais três séries dessa sequência. Vamos pro próximo. Agora vamos para o nosso último trisset pra fechar com chave de ouro. Vamos fazer aqui um agachamento normal. As pernas na largura do ombro. Os pés um pouco mais afastados. Mais pras laterais. E desceu. Olha ele pra frente. Vamos lá. Dez. Um. Dois. Três. Opa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora pega na ponta do pé. E aí vamos fazer os quartos. Desceu. Estica lá atrás. Um. Dois. Três. Vamos aqui de lado. Vamos ver. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora levanta o corpo e vai curtinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto. Descansa em um minuto. E faz mais três séries desse trisete. Que foi pra fechar com chave de ouro. Tenho certeza que você vai sentir na hora esse treino. Beleza? Bom, então esse foi o nosso treino. Com foco aí nas pernas e no bumbum. Tenho certeza que você vai sentir bastante nesse treino. Faz ele bem concentradinho. Os movimentos concentrados. Não precisa ter pressa. É pra sentir o músculo de verdade. Deixe aí o teu comentário. Eu quero saber o que você achou desse treino. Eu procuro sempre estar respondendo o comentário de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe aí. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Como é que vai funcionar o treino. E não esquece de compartilhar nos seus grupos no WhatsApp, com as amigas. Chama outras pessoas pra estar participando aqui junto com a gente e alcançando o objetivo. E por falar em WhatsApp, se você quiser participar da minha lista no WhatsApp e receber algumas dicas extras, eu vou deixar aqui no link na descrição o meu número onde você pode estar me adicionando e falando comigo, tá bom? Não esquece de deixar o teu gostei e vamos juntos nessa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Manda beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever concretar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.